E no vídeo de hoje, bora comigo ver se essa loja aqui, que são de produtos retornados da Amazon, Walmart, Target, tá valendo a pena? Aqui em Orlando, vocês vão ficar impressionados com o tamanho da fila dessa loja, viu? Bora lá comigo! Gente, você já chega na loja, já tem uma fila gigantesca, será que é boa mesmo? Gente, olha o tamanho da fila, se você não for um dos primeiros, geralmente você não acha tudo que você quer não, hein? Ai meu Deus, que horas que o primeiro da fila chegou, e olha o tamanho dessa fila! Essa loja abriu aqui tem umas três semanas e ela tá uma loucura, e hoje é teoricamente o melhor dia dela! Gente, dá uma olhada nessa fila, tem até drone voando aqui hoje, filmando, meu Deus, será que tem coisa boa aí, hein? Vamos lá gente, vocês viram o tamanho da fila lá, e esse aqui é o tamanho da loja, tem o quê? Tem umas três semanas que ela abriu, então hoje, na sexta-feira, tudo é 10 dólares, e é uma loja de oportunidade! Se você não for os primeiros da fila aqui, você não vai conseguir pegar as coisas boas! Hoje alguém vai pegar isso aqui por 10 dólares, o que mais vemos aqui que temos de bom aqui? Temos coisa da Starbucks aqui, que eu nem sei o que é, temos secador de cabelo aqui, tá? Gente, aqui no meio tem muita coisa boa, temos aqui um, acho que é de cortar grama, tá? E aí você tem que ficar vendo, gente, aqui no meio tem umas caixas que você não tem ideia do que é, tá? É uma verdadeira loucura! Temos aqui, ó, esses whey aqui por 10 dólares também, bastante comida, hein? Você dá uma checada na data de validade! Olha isso aqui, eu tô tentando ver o que eu acho legal aqui! Copa assim, ok, lâmpadas, o que é isto aqui? Café, garrafa térmica aqui, mais café, o que é que tem de bom aqui? Coisa do Valentine's Day, massageador por 10 dólares, olha isto aqui, isso aqui já vale muito a pena! Whey por 10 dólares, gente, já, pra mim, já valeria a pena, porque eu tomo, né? Ração pra cachorro, coleirinha aqui, não sei o que, de Orion aqui... Gente, vocês vão ver, quando o povo entra aqui, parece assim, tá dando os trem de graça, porque é muita coisa, muita coisa mesmo! É uma verdadeira loucura a loja, né? Olha só, até agora sim, tirando o Whey, eu não vi nada que chamou muito a minha atenção! O que que a gente tem aqui? Se tá abrindo, não chamou a minha atenção isso, vai design pra você criar alguma coisa, também não chamou ainda a minha atenção! Então, isso aqui tá com um preço bom, ó, isso aqui também é caro aí no Brasil, né? O que mais? Geralmente eles põem no fundo e na frente, assim... Gente, é tanta coisa que eu tenho, entrei o quê? 20 minutos antes, será que eu vou conseguir gravar mais outro potão de Whey aqui, ó? Gente, eu já tô de olho nesses potões de Whey, hein? Meu Deus do céu! Mais garrafa aqui, o que é isso aqui? Eu acho que é camisinha, eu acho, né? Não vou ficar mexendo muito não, o que que é isso aqui? Alguma coisa de cadeira... Vou ver se eu acho que algumas coisas... Tipo, tem coisas que não valem a pena, isso aqui, ó, por 10 dólares não vale a pena! Isso aqui também, por 10 dólares não vale a pena, né? Ó, aqui outra coisa que vocês adoram, a escova da Revlon, geralmente fica aqui... Essas facas geralmente são caras, tá? O que mais temos aqui? Isso aqui eu não sei o que que é... Um purificador de ar? Não, isso aqui é pra comida, é pra dogzinho! Também vale bastante a pena, isso aqui é o que? Alguma coisa? Não entendi, tem Barbie aqui, tem lixeira, tem o que mais aqui de legal? Não sei, umas coisinhas de Hot Wheels, eu acho, um livro, livro de... Não, esse aqui é neon, ah tá, gente, eu pensei que era um livro, mais secador de cabelo, tem algo bem... Um trocinho desse aqui de grelhar, tem algo bem grande aqui, ó, Glitter Girls, não sei o que... Aí na hora, gente, o povo abre... Olha, controle de Playstation! Gente, lembrem tudo, quando vocês forem fazer aqui, testar, tipo, isso aqui não vale a pena, né? Na Shopee é mais barato, né? Isso aqui eu não sei o que que é, coisinha pra bebê, coisinha pra cachorro... Isso aqui não vale a pena... Mais outro grill aqui... É, meu povo, você tem que ver bastante, e tem que ser os primeiros da fila, viu? Porque se não for o primeiro da fila... Gente, isso porque eu olhei bem por cima aqui, porque tem tanta coisa nisso aqui, você fica desorientado com tanta coisa... Isso aqui eu não sei o que que é, isso aqui também é um filtro de alguma coisa... Isso aqui, ó, 240 peças, deve ser de coisa descartável, né? Porque cabe 240 e tantas peças aqui... Mais coisinha aqui, que é isso aqui... Realmente isso aqui chama a minha atenção, ó... Essas caixas bonitas assim... Tá fechada, eu não vou abrir, não... Deixa eu ver se eu consigo fazer, ver o que que é... Não consegui... Tipo, uma luva, não vale 10 dólares, né? Ração aqui... Gente, no meio dessas caixas tem muita coisa legal... Foi uma vez, lembro de uma caixa dessa que o povo achou um iPhone, tá? Numa outra que tem aqui... E aí você vai indo, vai mexendo, futricando... Mais ração pra cachorro aqui... Meu Deus do céu... É muita coisa... Que eu não vou conseguir mostrar tudo, tudo eu tenho que mostrar pra vocês... Ah, isso aqui de pintura, ó... E o que que é aqui? Vou explicar pra vocês... Aqui são produtos retornados da Amazon, Target, Walmart... E aí vem pra cá... Isso aqui talvez tá valendo a pena... Nossa, isso aqui é bom pra caramba, ó... Isso aqui é meio alcoólico... Uns bolinhos... Uns treinos gostosinhos até, viu? Isso aqui também... Meu Deus... É muita, muita, muita coisa... Geralmente as coisas boas ficam no comecinho... Eles colocam... Tipo, pra chamar atenção... Aqui atrás você vai vendo... Que é só mais umas bagaceirinhas, ó... Tipo, isso aqui, isso aqui... Não... Lá na frente que o trem tá bom mesmo, viu? Quando vocês forem... Vocês foquem na frente... Comida eu não sei se vale a pena... Vocês tem que ver o que que tem de bom... Eu gosto de mostrar na hora que abre a porteira... Gente, a hora que abre a porteira... É uma loucura... E aí quando abre... Aí o povo vai futricando... Mexendo nessa... Esse alvoroço de coisa aqui... E aí é a hora que acha, ó... Esse tanto desse trem aqui de comer... Tudo aqui por 10 dólares... Talvez valha a pena... Energéticos aqui também... Com as outras bebidas... Os Whey que chamou bastante minha atenção... O Whey chamou muito minha atenção... E vamos ver... Agora eu quero ver na hora que o povo vai abrir os trem aqui... O que que nós vai achar de bom nos negócios aqui... Aparentemente tá bem ok a loja, né? Será que vale a pena? Porque, ó... Aqui nós temos aqui... Um copo... Um copo que lembra da Stanley... Mas não é Stanley... Mas será que vale a pena? Você... Ó... Se eu não for os primeiros ali, meu filho... Você esquece... Outro aqui do Playstation também... Que eu tô olhando aqui... Tá vendo? Aqui, quando vocês vêm, gente... Se esfoca aqui na frente... Que é na frente que o trem acontece, tá? Que eles já colocaram mais algumas coisinhas aqui... O que que é isso aqui? Ração... O que que é? Isso aqui... Olha isso aqui... É... É coisa de suplemento também, ó... Sears Massa Calorio... Também, ó... Por 10 dólares... Tu tá aqui hoje 10 dólares, gente... É uma verdadeira loucura, viu? Pedido de Deus... Se caem aqui... Não sei se tá bom esses cafés aqui... Ok... Também... Não sei se eu pegaria... Eu pegaria os pré-treinos tudo, gente... Eu pegaria uns 3 desse aí pra mim, né? Porque... Pré-treinos desse aqui, ó... Mais ou menos... Aqui... Ó... Mas ele já tá aberto, né? Aqui ele é mais ou menos uns 40, 50 dólares, né? É... Aí que é complicado... Por geral, a loja é uma loja de oportunidade... Se você não for um dos primeiros... Você acaba no... Não achando muitas coisas boas, viu? É... Os primeiros que chegam ali... Eles já são profissionais... A dica que eu dou pra quem for vir nessas lojas... É... Chega, pega o carrinho... Vai pôr no... Tudo que você puder... Colocar o máximo de coisa dentro do seu carrinho... E depois você vai vendo se tá bom ou não... Se é isso que você quer ou não, tá? E aí você tem que ficar... Atento... Abrindo a caixa... Abriu a caixa de pé... Você quer abrir essa caixa... Viu o que tem aqui dentro... Ok... Aí tem mais umas coisas aqui dentro... Tá bom ou não? Não... Então deixa... Vem aqui... Pega essa caixa... Abre... Vê o que tem dentro... Tem outra caixa aqui... Você abre... Vem aqui dentro... Depois... Quando abrir a porteira... Gente... Esse chuveiro aqui... Eu achei que vale muito a pena... Olha que chuveirão maravilhoso aqui... Por 10 dólares... 60 reais pra vocês irem do Brasil, né? Pra quem tem chuveiro a gás no Brasil... Serve... Tipo isso aqui, ó... Isso aqui eu acho que não vale 10 dólares... Isso aqui da Kirkland... Isso aqui é a... Almonds da... Não sei de outro país aí... Vocês vão vendo... Isso aqui, ó... Isso aqui ia dar certo pro meu esquilinho, ó... Eu nem ia pagar 10 dólares nisso aqui... Tá? Então você tem que ver o que que vale... E o que que não vale a pena... Aqui nós temos aqui uma capa de sofá... Tá? E o povo vai abrindo... Abrindo... Gente... Eles abrem isso aqui, ó... Isso aqui é pesado pra caramba... E ele vai chegar aqui e abrir... E ver se sendo o interesse dele... Porque você olha assim... Na caixa... Não tem nada falando o que tem aqui dentro, ó... Vamos pegar essa aqui... Essa aqui dá pra eu abrir... Pra eu mostrar pra vocês... Geralmente eu não gosto de abrir... Eu não vou pensar já a loja antes do pouco, né? Vamos ver aqui... Ó... Abri aqui pra vocês... É isso aqui pra você colocar... Acho que rolha... 10 dólares... Será que vale a pena? Então na hora o pessoal vai... E agora, ó... 10 e 3... O pessoal já vem pegando os carrinhos daqui... Eu tô no rumo dos carrinhos, né? E aí o pessoal já vem, ó... Pegando... Coisa de segundo... Eles vão pegando... Ali, ó... O cara pegou uma televisão... Que eu não filmei... Ai, ai... De filmar a televisão... Eu falo que eu sou homem só... Olha a loucura que é, gente... Em questão de segundo... Eles vão pegando tudo que vem pela frente... Olha isso lá... Um ali correndo... Pegando... E vai indo... Lindo... Alguém já pegou o Whey meu? Nossa senhora... Vai que vai... Vai pegando... Ó... A abril tem um... 10 segundos... Quero já encher o carrinho... Olha isso... Eu vou ser atropelado... Vamos lá, hein... Vamos pegar, hein... Gente de Deus... O povo já vai lá pro fundão... O povo já... Ó... Aquilo aqui... Os da frente que eu tinha filmado vocês... Já acabou... Em questão de... Um minuto... Essa coisa boa já vai embora... Olha lá... O meu Whey ali... Ai... Eu vou pegar aquele Whey, gente... Não vou pegar, não... Ai, ai... Olha... Já tem um Whey ali... Eu pegaria esse Whey... Pra mim, né... Porque tá bom... O serrador de cabelo que acaba aqui na frente... O povo já pega... Olha o mar de gente... Olha isso... Meu Deus do céu... Olha que loucura... Vídeo de Deus... E aí você vira pra cá... Olha o prevo que já tá aí... Se um minuto que a loja abriu... Já vira isso... Meu pai misericordioso... E não para de entrar a gente, não... O povo tá entrando... Colocando a criança aqui... Já vai... Meu pai... E ó... Os daqui da frente... Já acabou tudo... Já foi... Tem uns cafés aqui... Ninguém quer o café... Ninguém quer a garrafinha... Que eu mostrei pra vocês... Ai... Ai... O povo ainda pegando carrinho ali... E entrando... Gente... Já temos o quê? Dois minutos aqui... E ó... Lutar da loja... Em dois minutos... Verdadeiro prevo... Ninguém quer esses... Trenzinhos aqui também... Não... Essas pelucinhas aqui... Bem breguezinha da vida... Né... Esse que já tá até aberto... Ai... Ai... O povo pega... Olha... Agora... O legal é você ir no carrinho das pessoas... E ver o que elas acharam... Porque agora o povo tá abrindo as caixas... Né... E aí a gente vai ver o que que tem dentro dessas caixas... E aí... Agora o povo revirou... Ração pra papos... Que é uma coisa que Larissa Cristina ia comprar... Porque ela gosta... Olha... Esse que a gente encheu um monte de caixa... Depois ele vai abrir as caixas... E ver o que que tem dentro dessas caixas... Que ela ali tá lotada de caixas... A gente sabe o que que tem dentro... Mas depois vai ver... Tem coisa de Starbucks ali... Olha essa aqui... Em que? Exatos... Dois minutos e quarenta... Ela já lotou o carrinho... Isso aí ó... É... A outra ali tá levando... O salgadinho tudo ali... Meu... É uma verdadeira... Ó... A mulher que achou... Olha aqui o tanto de coisa que ela achou... Eu quero saber o que que tem dentro dessa caixa... Eu estou curioso pra saber o que que tem dentro dessa caixa... Gente de Deus... É uma... É assim... E ó... Há três minutos ainda tem gente entrando... Nesse povo que entrou há três minutos agora... Não vai conseguir pegar quase nada... Porque o povo aqui já... Já experimente isso né... As comidas que o povo nem mexeu... Nem mexeu nas comidas... Meu pai gente... É mó... Olha aqui o meu Waze... Ninguém tá querendo o meu Waze... Bom... É isso... Espero que vocês tenham gostado... Dá um geral na loja... Depois que entra... Todo mundo... Parece que tem gente saindo do chão... Meu Deus do céu hein... Uma verdadeira loucura... Uma verdadeira loucura... Olha o carrinho dessa aqui... É a minha seguidora também... Lotado o carrinho dela... Gente... Tem que ter muito ânimo viu... Muito ânimo mesmo... Ó... Já saí da loja aqui... Queria conversar com vocês aqui tá... Se você não chegar bem cedo... A chance de você não conseguir coisas boas... É bem grande tá... A dica é você pegar o carrinho... E encher ele tá bom... O que aconteceu lá que eu vi na loja... Que eu achei muito errado... Tinha um outro digital influencer... Que não é brasileiro tá... Gravando lá também... Só que ela entrou antes... Ela pegou alguns produtos e passou... Dentre eles tinha Lego... Uma televisão e um iRobot... É gente... Eu acho errado assim... Eu acho como digital influencer... Já sou privilegiado de ter entrado antes... Pra gravar pra vocês... E mostrar o que tinha lá... Agora eu pegar aquilo ali... Eu acho errado... Eu já gravei outras lojas... Nesse quesito... E nunca peguei... Quando eu pego algum produto... É depois que todo mundo já entrou na loja... E vejo que sobrou... Tá... Mas... É fogo né gente... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... A loja é uma verdadeira loucura... Só meio que dei um desabafo aqui... Falando pra vocês... O brasileiro que trabalha lá... Ele chegou... Era bem depois... Já tinha feito isso... Ele falou... Olha... Se eu tivesse... Isso eu não tinha deixado... Porque as primeiras pessoas lá... Ficaram extremamente estressadas... Decepcionadas... E foi algo legal né... É uma coisa que eu não faria... Mas tudo bem... Ficou de cada um pra cada um né... Música... Música...